Eu acho que sei que nós devíamos ter umas alianças especiais. Então? O que é isso? Esta medalha foi a minha mãe que me deu, como tu sabes. Para mim, esta medalha sempre representou a minha família. Tão como nós estamos prestes a domar uma família. Tudo eu sei que esta medalha nos vai proteger sempre. Não, não vá lá tirar uma foto de patrão. E agora? Sim, então toca o Nazareno. Um beijinho, vai lá. Do meio, faz do meio. Acho que um beijo da mulher. Pai, por favor, não faça isso. Pai, por favor, não faça isso. Pai, por favor. Miguel. Miguel, não faças isso. Se fizeres isso, não saias daqui vivo. Já temos alguma coisa em comum. Desgraçaste a vida. Eu não fiz nada, Miguel. Tu não faças isso. Miguel. Miguel, não faça isso. O meu, Miguel, Miguel, para. Miguel. Atreva-se. Larga a arma. Larga a arma. Atreva-se. Se tiveres matar o Jorge, vai ter de me matar primeiro. Não. Que não seja por isso. Que não seja por isso. Para mim, por favor. Calma, meu amor. Está tudo bem, amor. Foi de raspa, não há problema. Esse aqui, ó. Já era. Foi tudo bem, meu amor. Eu prometo, vai correr tudo bem. Eu amo tanto. Vamos por ti. Nós vamos ser felizes. Sim. Há visto? É claro que sim. Nós vamos ser felizes. Meu amor. Ah, foda-se. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu gosto de ficar com você. O meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta. E a gente cansa. E a gente não se 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 cansa.